O piloto de água agora na pista, agora cá, vai culminar o truco do Serrano. Bom, esse é a máxima preparação dos motores. Boa! A avança é boa, hein? Boa! Bom piloto! Apesar que o piloto está parado há algum tempo, está dando uma manutenção aí na sua viatura, na sua máquina. Esse também é o piloto de Goiânia. Só cai, vai. A galera fica na expectativa ali, ó. Busca com o motor a pé na frente. Tração traseira ali com o diferencial ali no Chevette atrás. Olha o cara fez um x-salado ali, trabalhou a noite inteira. Ali carro, oito é a força grita. Vamos lá, vamos aguardar aqui, tá ligado? O motor a pé. Motor dianteiro. Diferente aí, tem motor de a pé no Chevette. Vamos buscar. O motor a pé no Chevette.